Fala rapaziada, vocês estão no canal de cortes oficial do Grozelha. E o que eles tem que fazer? Cara, você se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber os melhores cortes do Grozelha Talk. Os melhores momentos, né, Gordão? Tudo bem, como você quiser. Então ativa o sininho, se inscreve e é nóis. Queria falar um negócio pra você, mano. Quando eu te conheci, na verdade, a primeira vez, na verdade, na verdade, eu queria bater em você e no terror. Na verdade, eu fui, tipo, na ideia fixa de dar uma pavora no terror. Por quê? Eu ia querer pegar e falar assim, mano, você fala na internet pra caralho, né? Você gosta de ficar zoando na internet. Agora fala aqui na minha cara, parceiro. Tá ligado? Aí a gente foi gravar um vídeo lá da NWB. Aí falaram, a gente vai gravar hoje com o terror e com o coelho. Eu falei, vai gravar com quem, mano? A gente vai gravar com o terror. Eu falei, ai, que bom, bom que vai ser com esse maluco. Tá ligado? Eu falei, bom que vai ser com esse maluco. Eu fui, mano, saí de casa. Aí eu saí de casa disposto a cobrar ele. Eu peguei e falei assim, mano, vou cobrar esse maluco, velho. Vou, vou, mano. Ah, mano, é, os caras gostam. Você não. Mas eu falei, você vai estar junto. Você não. Não, porque você vai estar junto e vai apanhar junto. Mas se eu desse um soco na cara, com certeza você ia vir pra cima de mim. Eu ia ter que bater em vocês dois. Mano, eu tenho muito pouca de altura. Eu ia apanhar. Não? Eu falei, mano, vou dar um soco no terror. Aí eu já tava, mano, já tava, mano, eu já tava pensando. Eu dou um soco no terror já pra nocautear. Se vier o coelho, mano, como ele é anãozinho, eu só levanto, tipo, joelho e dou uma... Um flyininho. Um maxilar. Clipe essa parte. Clipe essa parte, advogado. Obrigado. Aí por quê? Porque vocês eram muito... Vocês não. Não, você não tem nada a ver com isso. Mas os caras gostavam de... Os caras não, não tinha nada a ver, mano. Na época eu tava muito bem na Twitch, fazendo stream. E rodava meus clipes que eu era pichador, tá ligado? Ah, eu te zoei pra caralho. Não zoou não, não zoou não. Quem chegou em mim, que era o terror, que ficava... Me marcava no Twitter. Aí eu falei, mano, o cara tá me marcando no Twitter, ele quer realmente que eu vá cobrar ele, tá ligado? A minha parada com o Gordock de zoar é porque era muito mais, tipo, como que você alcançava? Não era sobre zoar o álcool de pichar. Ah, então agora eu nunca mais vou querer bater em vocês e tal, mano. Eu ficava tipo, como que esse maluco pichava, mano? Imagina a dificuldade dos brothers levar ele pra fazer uma tag. Não, é aquela velha história, né? Eu não sei... Tipo, do elefante em cima de um poste. Eu não sei como ele chegou lá, mas ele tá lá. É. Tem uma parada assim, entendeu? Cara, não. Mas assim, daí tipo assim, ele pegava, zoar, não tinha problema, mano. Por causa do que eu falava, mano, quando a gente vai ser figura pública... Sim, você tem que assumir todos os B.O. lá de trás. Exato. Só que o problema que eu vi é, mano, que, mano, vocês eram conhecidos... Vocês não. Não tô falando vocês, é porque vocês eram da trupe. Não, mas tô ligado. Mas assim, daí eu falei, mano, por que que os caras tá querendo, mano, me tirar? Eu não conheço eles, tá ligado? É porque é o ponto fraco, é isso. Não é o ponto fraco, eu não conhecia. É a mesma coisa, eu não conhecia. Eu falei, mano, os caras tão falando disso por quê? A gente pode... Por que ele não me manda uma DM, alguma parada, etc? Qual é a graça, Godox? Aí eu peguei e fiquei guardando isso. Eu falei, um dia eu vou trobar esse mano num evento e vou cobrar ele. Aí chegou lá e foi super fofo com o dinheiro. Mano, daí chegou lá, mano, eu olhei pra cara dele, eu vi, mano, que ele era mó magrelão. Falei, mano, se eu pegar e encostar nesse maluco aí... Aí, mano, vamos gravar essa porra aí. Daí a gente criou o que foi mais engraçado. Falei, ah, mano, esses caras não dá a hora. A gente tava jogando da Inlight. Da Inlight, falei, mano, não dá nem... Não dá, mano. Esses caras, ô, os caras é uma gente boa, foda, vocês me zoaram o dia. Não vão ficar com ódio no coração. Mas o ranço foi que, mano, era a cara da mesma profissão. Porque, tipo, na época... O que foi? Word Dogs Kung Fu Panda. No chat estão perguntando se, por acaso, você acha que você é o Kung Fu Panda. Não, eu vou bater no terror, se o coelho vier, eu já dou uma joelhada nele e só tu vê o... Faz assim, o mestre grilo lá. Faz assim, faz assim, Gordog, só pra gente ver. Não, eu não vou fazer isso. Ah, faz, dá um clipe bom. Mas aí a gente, mano, era... Eu peguei e falei assim, cara, mano, os caras, os caras, de novo, era o terror. O meu bagulho era com o terror. Daí eu falei, cara, mano, o cara nem me seguia no Twitter, me marcou no bagulho, tá ligado? E ficava dando risada. Eu falei, mano, um dia eu vou trombar ele. Mas qual era o seu rabo preso com isso, cara? E eu penso é que eu não tinha nenhum problema de eu ser pichador antigamente. Tanto que, mano, era de boa. Eu dei um documentário... Como que era? Era um Kung Fu? Não, na pichação, não. O terror é o louva a Deus e o Guilherme é a tartaruguinha. Imagina o Gordog. O Gordog querendo bater no terror. E o coelho, bolando estratégia. O que já apanhou de mim várias vezes, velho? Não sei por que você tá querendo imaginar eu bater em alguém. Já perdi a conta de quantas vezes eu te soquei, velho. Desculpa, eu achei engraçado. Eu imaginei você com uma faixa na cabeça. Aí é aquela... Sabe, vamos supor assim, vamos imaginar que tem dois jornalistas. Óbvio. Vamos imaginar, sei lá. Aí um jornalista pega e fala com outra, quer atacar ele publicamente, em vez de falar. Eu falei, mano, um monte de gente vinha assim, a galera, o meio. Ah, o Gordog é o pichador. Eu falava, beleza, o cara quer zoar. Mas eu não achava legal. Gordog, isso faz parte, pô.